Fala aí pessoal, hoje é o vídeo mais diferente que eu falei pra vocês, que é sobre o Top 10 Rage Drives do jogo Isso aqui é opinião, eu perguntei também a opinião do Folone pra me ajudar a montar mais, porque ele conhece um pouco mais E não leve isso pra vida, não é porque o Char tem o RB Top 10 aqui, que ele é um dos melhores Char do jogo Pode ser que sim, mas não é uma regra, e também não é porque o RD não tá aqui no Top 10 que ele é ruim Tem muitos RDs que são bem parecidos, mas pelo dano e também pela versatilidade que eles têm E também pelo conjunto do Char, que facilita, o do Kuma é muito bom, mas é muito estacional, por exemplo Por que ele é muito bom? Porque ele dá um launcher, é launcher mid, só que é launcher também tirando do chão Mas acabou por aí, é safe e tal, mas tipo, é aquela coisa né, não serve pra muito mais coisas Já os RDs que estão na lista, alguns são mais versátil, um ou outro assim não vai ser tipo Nossa, é... mas são melhores do que uns que são parecidos com os dele, tá certo? Aliás, antes de começar a lista né, não é porque o RD não tá na lista também que ele é ruim Ou que o Shark não tá na lista e ele é ruim ou tal, enfim tá Em décimo lugar, nós temos o King O RD do King, o RD do King é o que dá menos dano nos RDs aqui da lista né Dá 24 de dano, ele deixa mais 8, mais 9, forçando o crouch on block É... mas ele acerta no chão dando aquele spike, vocês estão vendo aí as imagens É... dá pra usar tipo, simplesmente se você acabou de derrubar o oponente, você faz No meio do combo, depois de terminar o combo você faz, ou levando pra parede você faz É... que garante um grab, claro que o grab pode ser quebrado, porque o grab não vai ser invencível Mas não tem como escapar do grab em si, o grab vai começar e você vai ter que... você vai ficar preso no 50-50 né Você tem que adivinhar que grab que foi que ele fez E... ou o elbow garantido, a cotovelada garantida, aí sim faz parte do combo Não tem o que fazer né, como você, como eu falei, não tem como rolar E também ele é launcher, é um launcher safe né, como eu falei né, mais 8, mais 9 é um block Então é um launcher, que dá 24 de dano já, dá bastante dano É... pra um full combo né E também dá pra ser usado, então bem versátil, aí depende do seu jeito aí que você usar Em... nono lugar, nós temos o do rei hat, que é mais ou menos a mesma coisa Só que ele dá mais dano Ele é mid também né, mid e high, só que não dá pra baixar É... da jail Só que ele deixa mais positivo, ele deixa mais 9, mais 10 on... é... forçando o crouch É... ele é um launcher também, deixa em estado de bound né, o velho bound do tag 2, tag 6 Você comba normalmente E também depois do combo, se você fizer no meio do combo Ele vai dar aquele spike garantindo pisão, dando muito dano, como vocês estão vendo aí Ou levando pra parede, vai dar muito dano também É... pisão garantido O dele não, obviamente, não vai acertar no chão, porque ele dá um soco primeiro né A primeira parte é um soco, depois a cabeça derrar e não vai pegar, não pega o cara no chão deitado É uma coisa um pouco pior do que a do King Mas o resto é muito melhor que a do King, dá muito mais dano É... esses 3 aqui ficou meio difícil Do Drago 9, que ficou em 8º lugar, na minha opinião Mas todos esses são bem parecidos aqui, a coisa é pouca de diferença No caso do dele, ele deixa mais 5 só, forçando o crouch também né, que é aquele while running lá É... só que ele tem uma versatilidade, ele pode dar ultimate tackle, lá que não tem como quebrar Ele é um launcher, obviamente Também não acerta o oponente deitado Mas ele também garante um dano depois, se você fizer no meio do juggle Ou na parede, ou sei lá, qualquer coisa assim É launcher também, como eu falei, dá muito dano, dá 30 de dano Ele é 18 frames né, 15, mas ele é uma motion de corrida, então ele fica 18 Bem versatilidade, porque você pode usar no meio do combo, como launch, forçando É safe né, vai forçar uma... você fica positivo Você pode dar ultimate tackle pra matar o oponente lá já Que já garante, você faz o... o while running 1 mais 2 Dá um back 1 mais 2 assim em seguida E dá pra você combar, né, com ele... mesmo fazendo o tackle ali, você acabar acertando, dá pra combar Claro que o combo vai ser mais fraquinho, mas ainda dá Em... sexto lugar, tá o amigo dele, Brian É... eu tava também, como eu falei, eu tava em dúvida entre esses três Mas eu achei melhor do Brian ficar nessa posição Porque, apesar de ser meio leito, aí, 18, 19 Ele também dá 30 de dano É launcher mid É... safe né, deixa mais 6, mais 7 forçando o crouch É... não pega o oponente deitado, mas também tem as outras características dos outros No meio do combo, vai dar aquele spike Garantindo dano... é... Consequente lá do combo, lá No caso, a um brada, geralmente o pessoal faz Ou o snakehead, sei lá, você que sabe Mas garante um outro hit Dando muito dano É... É isso, é a mesma coisa que os outros dois que eu citei Só que... O que eu acho melhor nele do que do Dragon 9, né Apesar de... além dele deixar um pouco mais positivo É... ser um... mais ou menos no mesmo frame, né É o comando O comando dele é muito simples, né Que é só traz 1 mais 2 Acabou Não tem erro nem nada Não... dificilmente alguém vai te interromper Porque não tem um comando difícil, né Mais... mais elaborado que nem correndo, né Ainda mais que o Dragon 9 é correndo Se fazer colado é mais difícil do que fazer simplesmente Back 1 mais 2 Por isso que eu achei ele mais... um pouco melhor Além do que ele fica mais positivo, né E em quinto lugar É o da Aska Da Aska Eu tava... eu... Eu achei que o Brian ia ficar na frente Mas eu achei melhor o da Aska Porque o da Aska fica mais frente Apesar do comando dela ser um pouquinho mais difícil Do que o do... do Brian E ser mais lenta e 21, 22 Né 22 na verdade que é FF É... dá o mesmo dano Mas ela na defesa Fica mais 11, mais 12 Dá pra defender, mas é muito frame E é muito fácil fazer colado O... o... parte ruim, né Vamos dizer assim É... que no If Ela demora um pouquinho pra recuperar Não é... é parecido com o FF1 dela Mas... ela recupera mais rápido que o FF1 O FF1 ela fica muito tempo lá caindo Mas no FF... no FF1 mais 2 Que é no caso o Raid Drive dela Ela recupera um pouco mais rápido E... o dela sim Ela acerta com o oponente deitado Então se você acabar dando um reversal Tomando um reversal dela Que ela joga no chão O RD vai pegar Eu não sei se dá pra levantar Antes do RD ou não Mas se não der Mais um ponto positivo pra ela Porque... é... é um dano garantido Já morri muitas vezes pro Thiago assim É... então acerta no chão E dá aquele dano garantido E no caso ela é... também é launcher É... mid safe, né Que deixa mais 11, mais 12 É... você acertando o launcher lá Você dá um combo aí Como vocês estão vendo E dá muito... e... e também você pode fazer No meio do combo lá Levando pra parede E depois dando aquele spike lá E dando garantido lá e tal Tudo que nem os outros Todos os outros Que a gente já citou Claro, o dela é... além do comando simples Ela acerta no chão Então qualquer coisa que o cara... Se o cara estiver no chão ali Você tem que tomar cuidado Se você estiver quase morrendo Que ela vai lá... pum E já era pra ser Quarto lugar É... o... Jin Kazama O do Jin Kazama já é... muda um pouco já Ele não dá spike nenhum Mas ele é um... é um launcher praticamente Que dá muito dano Ele dá screw direto Mas se você fizer um launcher Depois fizer ele Cancelar Que nem vocês vão estar vendo aí Dá pra fazer screw Dá muito dano o combo Ele é mais 9 É... E é mais 15 Se você... seu último golpe E acertar na... na parede lá Aqui ele joga o cara Tipo do socão do Paul Da Leo Do Fang Da Kazumi Eles dão um teclo na parede É... aí fica mais... ele fica mais 15 Nesse caso Se você... não fizer a continuação Né... porque tem... você faz esses... os dois elétricos dele Aí você pode fazer 3... 1... no caso que eu tava falando que fica mais 15 É no finalzinho mesmo com... com a... o cross dash 1 mais 2... 3 e o 1... aí o 1 dele que joga na parede Se você... se ele defender é mais 9 Jogando longe na parede deixa mais 15 com defesa Só... os dois elétricos é menos 7 e menos 6 É negativo Mas ele entra na extensa Naquela parte que aí você pode dar o 3 ali Continuando no RD Ou cancelar Como eu tô mostrando aí Aí você entra... aí ele pode entrar no mix up Ele pode dar o low sweep O... o mid launcher O low sweep é boa O low launcher O mid launcher O home mid Que também é launcher de counter hit E o gancho lá que também é lá onde ele tava Só que é high É... além dele poder cancelar e fazer qualquer outra coisa Ou nada Defender... é... Então fica um mix up muito forte Além do dano monstro que ele já dá se você acertar Por isso que eu deixei ele ficar mais na frente Porque ele é muito versátil Ele dá muito dano, né? E cada parte... a primeira parte dá 25 Depois 35 Depois 25 Depois 24 Dá muito dano Dá 70 de dano total Se acertar tudo Cancelando Dá pra fazer muito mais E dá... acho que dá pra chegar até uns 90 95 Se você acertar um launcher Depois fizer o RD Fizer a screw Caramba 4 Se você chegar na parede ainda Então... É... vai tá tudo aí Tudo enquanto eu tô falando É... Em quarto lugar Nós temos nossa amiga Nina Nina Williams É... quase a mesma coisa Só que no caso dela O dano dá muito dano Dá 50 de dano É bem rápido Ela low crush É... Na defesa é menos... Mais 9 Menos 9 não Mais 9 Mais 10 com guard Ela também Como eu falei Ela empurra igual do Jim Do Paul Lá do Leo Do Leo Da Leo Do Fang e tal Ela empurra pra parede Se bater na parede Dá mais 15 pra ela Com defesa Joga muito longe Como vocês estão vendo aí Joga muito longe Então no final do combo E... E quando você faz o RD E dá down 4 Ela fica mais 28 Mais 29 Provavelmente tem defesa Na frame data Não mostra né Tá um ponto de graçao aqui Mas é muito frame Deixa muito positivo Então o mix up Porque ela pode dar um slide Pode dar um butterfly Pode dar um butterfly Com o novo mix up dela Que é o... Ele tem de 1 4 Que no caso Não seria o butterfly Que é o mid launcher É... Mano Ela pode fazer muitas coisas Se tiver parede que quebra Ela vira um launcher Praticamente Porque vai quebrar a parede Ela vai poder fazer o combo Como vocês estão vendo aí E... É isso É muito, muito forte Dá muito dano Se na defesa Dá um mix up É... Bem fácil de você Acabar morrendo É... Agora em... Em terceiro lugar O top 3 Levando bronze É a Xiao Yu A Xiao Yu No caso dela Não é tão versátil Quanto os outros Mas... É um long muito rápido Launcher safe Não é positivo Graças a Deus Pelo amor de Deus É menos... Menos 4 Menos 3 Mas ela já entra na AWP Ela pode continuar Ela pode dar a cambalhagem Pra frente Pra continuar o combo Dá pra usar como screw Em combos Pra aumentar mais ainda o dano É um screw normal Mas é um launcher Que já dá screw direto Dá bastante dano até Já deixando mix up Porque ela tá de costas Ela tem um monte de launcher De costas E mid Geralmente não assusta tanto Ela fica de... Ela fica de costas Pra você ter tomado Com lows A não ser em counter hits Que são launchers Mas o dela Quando ela fica com rage Ela ganha um launcher Muito rápido E safe ainda Por cima Então Ela Acaba passando por isso Nos outros Essa é a nossa opinião E em segundo lugar Nós temos nosso amigo Paul Phoenix Eu acho que era meio É... Vocês deviam ter imaginado Isso Que ele estaria no top 2 Pelo menos É... Muitos devem ter imaginado Que ele estaria em primeiro lugar Mas... Eu acho que ele ainda não... Porque... Vocês vão ver Quem tá em primeiro Mas ele... O dele Obviamente Dá muito Muito dano Mas... Não é tão versátil Quanto o nosso primeiro lugar Que a gente vai ver depois Ele dá 60 de dano Se for clean 40 de dano Normal Já é mais Que a maioria dos outros 40 que os outros dão É um socão Buffado Ele dá praticamente o mesmo dano Que o socão normal Tirando que... Como ele acaba usando rage No rage drive Ele dá menos dano Que o socão com rage Mas ele joga muito longe Que nem o da Nina Só que dando... Duas vezes mais dano Garantindo um outro socão Na parede Que dá... Chega a 90 de dano Fora o combo Que você pode dar o combo E jogar dano socão É azul E já garantindo outro dano É... Enfim E também com parede Com tela com parede Que quebra Já vira um launcher Que dando... Dando destruidor É... Como vocês estão vendo aí Então... Não tem nem o que falar É o socão No povo Fora que é safe É mais 3 Mas não conta muito Porque acaba empurrando O cara bem longe E... É I-12 o negócio 14 com QCF Mas muito rápido E se bate na parede As costas na parede É mais 9 E em primeiro lugar É... Nós temos o... O do Kazuya O do Kazuya É... Por que que o do Kazuya ganha Com o primeiro lugar? Ele dá quase tanto dano Quanto o do Paul Né? É um mid Deixa mais 5 Na defesa É... Só que... Ele é muito versátil Como vocês estão vendo aí Ele pode usar... Ser usado como combo Com os combos Dão muito dano Pode ser usado Pra terminar o combo Pra dar um all carryzinho Ele tipo... Você com o All-Cending 2 E depois o RD Ele joga muito alto Dá pra fazer uns combos Muito bizarrões É... Além dele já virar... Tipo terminando Você pode fazer Pra virar devil Se você pega o... Você joga um... Dá um all carry E pega o... Usa o RD Quando o Panji tá sentado Que dá uns 60% já, né? De dano, ó De vez de ser o... A escala tá... Tão alta Dá muito dano Dá mais de 100 de dano É... Com tela com que quebra o chão Ele vira um launcher Porque quebra o chão Mas mais ou menos Uma coisa com o parede Que quebra com a Nina E com o Paul É... Dá um full combo E, né? Ele vira devil Quando você acerta O Rage Drive Então quando você vira devil Você ganha muitas coisas Como o Electric Mid Hell Sweep Com o Heaven's Gate Lá que quebra o chão também É... Se tiver chão quebrável Muito dano E o devil Fica muito apelão Então... Por isso que é muito versátil Dá quase o mesmo dano Que o do Paul Se não der o mesmo dano Acertando Né? Porque ele sobe E desce, né? O ruim é que tipo Se for uma armor assim Ele acaba aí Tipo não matar Ele acaba dando Menos dano Porque ele... É dano de duas fases Né? Ele sobe E depois ele bater No cara no chão Então se o primeiro Não acabar matando A armor vai Ignorar o Grab Eu acho que com o RA Acontece isso Eu não sei se o Power Crush Acontece Agora eu não lembro Mas provavelmente sim É... Então ele tem um... Uma... Perda ali No caso do do Paul Que daria mais dano Mas... É... Com todo o negócio Dá dano Praticamente o mesmo dano Se não der o mesmo E ele tem muita versatilidade Porque você pode usar No meio do combo No final do combo É... E simplesmente tacando Pra ganhar frame E se você virar débil É GG Porque você vira... Você ganha golpes novos E... Um eletrico midi É sempre bom Né? Então é isso Então... Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você é novo Mais vídeo de técnico Por aí E... Lembrando É só uma opinião Não é uma regra Geral Diga ali Se você achou Que algum RD É melhor que algum outro Aí E... Até o próximo vídeo Falou Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo